Falando sobre criptomoedas, você é aquele cara Bitcoin maximalista. Você falou que chegou a comprar outras criptomoedas, mas cara, se você pudesse enumerar, sei lá, top 5 ou top 3, qual seria o seu top 5 criptomoedas pra... Eu não vou dizer 2023, porque a gente ainda tá esperando o próximo halving. Vamos botar 2025. Aí eu andei comprando Bitcoin, mais Bitcoin, um pouquinho de Ethereum também, que ela é a segunda maior, e alguns projetos. Comprei um pouquinho de Ethereum, comprei também o FTM, comprei, eu acho que a Valanche também. Eu acho que essas criptomoedas mais de estrutura, eu acho que faz mais sentido pra mim. E eu acho que é bom a pessoa investir em cripto, sim. Mas ela tem que saber que, meu, pode dar uma rasgada violenta, né? Porque assim, o que acontece? O Bitcoin, ele é o que manda, né? Então o Bitcoin vai pro chão, todas as outras ali, acaba indo pro chão. Mas eu ainda tenho muita fé nas criptomoedas, né? E toma muito cuidado com vários projetos, né? Ou que chega de pessoas, ah, eu fiz uma criptomoeda que ajuda a ligar o ar-condicionado mais rápido. Porra, o que essa criptomoeda vai ajudar no mundo? Não vai ajudar nada e o pessoal comprando essa criptomoeda, né? É lua, papai. É lua. Aí o cara investe ali, a criptomoeda não tem liquidez nenhuma. O cara coloca 5 mil reais lá, pum, dispara. Aí o pessoal quer entrar, aí eles fazem praticamente o pump dump, né? Shiba Inu. Shiba Inu, é, exatamente. O negócio é o seguinte, vamos falar sério. Criptomoedas, existe uma probabilidade muito grande de Shiba Inu, Dogecoin, Baby Doge, daqui a dois, três anos, tem uma valorização interessante. Talvez, por que não, até mesmo passar o topo histórico, dependendo da performance do Bitcoin. Porém, são investimentos de altíssimo risco. Por quê? Porque não existe um fundamento nessas criptomoedas. Não existe fundamento em Dogecoin. Não existe fundamento em Baby Doge. Muita gente especulou-se que com a compra do Twitter, o Elon Musk poderia utilizar a Dogecoin na mecânica do Twitter e trazer algum tipo de valor e usabilidade para a Dogecoin. Mas hoje, Dogecoin e essas memecoins, elas não têm utilidade nenhuma. Então, trabalham único e simplesmente no hype e na especulação de valorização. Eu acredito, falando agora minha visão pessoal, que o cara que quer investir em cripto, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender o que é o Bitcoin. O que é essa moedinha da praia? O que é isso aqui? Para que isso serve? Qual é o objetivo disso? Vai lá, lê os white papers. Você consegue encontrar os white papers do Bitcoin em português na internet, você encontra. Então, estuda aquilo, lê, vê para que serve. Entende a tecnologia por trás daquilo. Porque tem muita gente que vai porque fulano de tal falou. É complicado, mercado de criptomoedas. Tem muita fraude, tem muitas situações que podem fazer com que você perca dinheiro. Mas, ó, eu acredito no seguinte, o cara quer investir em cripto? Primeiro, aprende o que é. Entende como funciona a tecnologia e faça aportes de forma inteligente e fracionada. Cara, eu vou comprar Bitcoin. Cara, eu vou comprar Ethereum. Cara, eu vou comprar Cardano. Eu vou comprar Polkadot. Cardano ainda vale a pena ainda? Eu acredito no futuro da Cardano. Polkadot. Polkadot também? Polkadot. Vou até botar um corte disso, vai ter gente falando. Cardano é lixo. Polkadot, vai ter gente falando com certeza. Mas eu não estou olhando para a especulação e sim para a tecnologia por trás do projeto. Pelo fundamento que o projeto tem. Então, esses são projetos que eu acredito. Não estou recomendando compra para ninguém, mas são projetos que eu acredito para o longo prazo. O Luan falou os dele. E você, Kennedy? Quais são as moedas aí que você acredita para o longo prazo de 2025? Cara, eu acredito no Bitcoin. Desculpa. Polygonmatic. Foi mal. Botou uma cesta aí. Manda bala. Então, eu acredito no Bitcoin, né? Eu creio que o Bitcoin vai dar uma boa estourada. Isso aí que a gente está vendo aí no Bitcoin ter caído, isso acontece sempre quando ele bate top histórico, né? Então, ele bate e ele cai. É normal. Eu creio que talvez não suba ainda nesse ano, mas pode ser que até o ano que vem ele dê uma estourada, né? Ethereum também eu confio bastante que vai voltar aí a ressurgir. A Cardano eu tenho minhas dúvidas. Por isso que eu te perguntei. Eu gostava muito de Cardano, mas eu só via atualmente, nesse tempo pra cá, a Cardano afundar. E o dono da Cardano dizendo, aguarde, aguarde, aguarde. E a Sol? A Solana? Cara, a Solana cresceu bastante, cara. É, né? Nessas últimas semanas, né? Mas, tipo assim, é aquilo, né, Luan? O cara que ele compra cripto, eu me incluo nisso, ele pensa da seguinte forma. Pra eu ficar no lucro, tem que subir mais mil por cento. Porque, tipo assim, meu pai, estava conversando com meu pai esses dias. Meu pai, quando o Bitcoin chegou nos 15 mil, ele falou, Yuri, posso comprar agora? Posso comprar? Eu quero colocar 14 mil reais. Meu pai queria colocar 14 mil reais. Eu falei, pai, pode ser que caia um pouco mais. Pode ser que tenha uma correção ainda maior e tal. Aí, eu não lembro se ele comprou, eu não cheguei a conversar com ele de novo. Eu acredito que não. Aí, agora que o Bitcoin bateu 22, 22, 23... Cara, ele ficou doido. Ele, caraca, olha quanto subiu, não sei o que e tal. Felizão, né? Porque, pô, o cara foi, comprou por 14, 15... E, pô, subiu pra 22 já é um lucro muito bom. Não é? Aí eu falei pra ele, pô, pai, mas pra eu ficar no lucro, tem que passar dos 50. Eu falei pra lá. Eu falei pra ele. Obrigado.